E vem bomba por aí, pessoal, porque tudo indica que a Luísa Sonza fez uma música sobre a sua separação com o Whindersson Nunes. Bom, vou mostrar isso aqui pra vocês no vídeo de hoje, mas antes já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E vocês sabem que desde a separação de Luísa Sonza e Whindersson eu acompanho esse caso, desde o começo ali eu já mostrei as evidências de que a Luísa estava com o Vitão, antes mesmo dela sumir, então acompanho esse caso desde o comecinho, pessoal. E por isso que eu sempre trago as novidades aqui pra vocês, quando tem alguma novidade, porque sempre estoura uma bomba, foi um caso muito polêmico mesmo, tem especulações de que a Luísa teria traído o Whindersson e tudo mais, não temos certeza de nada, obviamente. Mas enfim, pessoal, é muito polêmico, né? E tudo que é polêmico sempre tem novidades, e parece que a Luísa Sonza quer alfinetar, dessa vez parece que chegou a vez dela, né? Como eu já mostrei aqui no canal e vários outros vídeos, é só você entrar aí no canal, tem a playlist, caso da Luísa Sonza com o Vitão aí, tem a playlist, é só você entrar no canal e playlist e ver os vídeos. Eu já mostrei que o Whindersson alfinetou muito a Luísa Sonza, já falou muito mal da Luísa Sonza, mesmo que ele não falasse indiretamente, ele expunha a sua opinião por meio de indiretas e tudo mais, né? E agora parece que chegou a vez da Luísa, e não sabemos o que a Luísa vai revelar, mas parece que ela ficou muito revoltada após o término, após a separação, após as revelações do Whindersson para o público, dando a entender que ela teria traído. Então segundo o que um amigo da Luísa Sonza revelou, o Lucas Guedes, em uma entrevista ao Cristian Figueiredo no podcast e eu fico louco, ele disse que a Luísa Sonza gravou uma música, gravou não, escreveu uma música quando estava viajando, logo após ter se separado do Whindersson. E parece que ela revelou detalhes da separação, e parece, pessoal, que a Luísa Sonza finalmente vai revelar o seu lado da história, mostrando que o Whindersson seria o lado errado. Quem sabe ele teria traído ela? Bom, não sabemos, pessoal. Comente aí o que vocês acham que pode ser isso que a Luísa Sonza vai revelar, e também comente aí se vocês acreditam nessa versão da história dela. Bom, eu vou rodar aí o trechinho do amigo da Luísa Sonza falando sobre isso daí. É pesado. Beijo, Luísa! Beijo, Luísa! Inclusive a gente tá esperando a Luísa aqui, ela falou que ia vir aqui e não veio, estamos esperando. Luísa tá... eu não vejo a Luísa há mais de um mês, porque ela tá trabalhando num álbum novo dela. Então, ó, Luísa, quando lançar seu álbum, a gente te espera aqui pra você contar as maravilhas. Quem quer ouvir o nome das músicas novas? É, o... Coloca, coloca... Ah, você não ia nem sair daqui. Ó, deixa eu contar, vou dar um spark, porque ela deixa, esse spark eu já dei nos stories dela. É uma música do nada, né? A Luísa, ela vai lançar uma música agora, gente, muito forte. Tipo o Sober, da Demi Lovato, sabe? Com participação gringa ou ela sozinha, sem fit? Essa é sem fit, essa é dela, que ela escreveu, que ela falou que escreveu numa viagem no avião, assim que ela terminou o casamento, melhor eu parar de falar. Não, continue, por favor. Não, a cara do Álvaro, tipo... Você ouviu, amigo? Eu não sei se ela te mostrou, porque eu acho que eu mostrei pra dica e pra Rafa. Ah. Que isso, Álvaro? O amigo, eu tô sem grata. É isso aí. Mas é muito linda, eu chorei, amigo, eu chorei muito. Eu mandei uma foto pra ela, tipo assim, chorando, assim, no começo da música dela. Eu ouvi, eu ouvi. Muito forte. Então, a música que a gente vai ver é um pouquinho de uma sensação de términos e recomeços. É, ela vai resumir o relacion... Ai, meu Deus, ela vai me matar. Deixa eu ver se ela mandou uma mensagem. Ai, eu tô tranquila. Eita, pessoal. Bom, vamos aguardar. Lembrando, qualquer novidade, qualquer spoiler que nós tivermos nessa música, eu trago aqui de novo no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba marcado oficial, porque por lá eu tô publicando as cenas do BBB. Se você acompanha o BBB, você acompanha todas as cenas, todos os momentos por lá. E pra receber mais novidades sobre esse caso da Luísa Sonza, pra ver o que ela vai falar nessa música, qualquer spoilerzinho que eu tiver, qualquer letrinha, eu trago aqui pra vocês. Então, clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e falou!